O jornal agora é sério, corre com nós, o corre de nós, agora estamos aqui na cidade de Juquitiba e segundo informações, esse local aqui onde era um antigo colégio, segundo as informações de uma fonte do próprio governo da prefeitura de Juquitiba, a polícia militar vai se instalar aqui. E aí, olha só, segundo informações, existe aí uma conversa entre a polícia militar e a prefeitura de Juquitiba para se instalar aqui, a polícia militar, nesse antigo colégio aqui.